Bom dia, pessoal! Estou aqui fazendo o meu almoço. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje aqui, ó, vou fritar uma carninha de porco. Hum, gente, olha que delícia a carninha de porco. Aqui já tem um feijãozinho, que eu já cozinhei ontem. Aqui tem um arrozinho. Bom dia, pessoal! Como vocês estão, pessoal? Espero que todos estejam bem. Você que é novo aqui, se inscreva, curte, compartilhe, ative o sininho das notificações pra você não perder nada. Já vamos despejar aqui, ó. Gente, coloquei aqui um pouco de óleo, uma cebola, quatro dentes de alho amassado, fritei bem. E agora eu coloquei a carne de porco. Olha, gente, que delícia! Hum, vai ficar bom demais, né? O tempo tá se formando pra chuva hoje aqui. Tomara que chova, né? Se chover, eu mostro a chuva pra vocês. Tem essa loucinha aqui pra me lavar depois, ó. A casa tá bem organizadinha. Já estendi um pouquinho de roupa. Pela vez. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tempo. Ó como tá o tempo. Fechando. Já estendi aquela roupa ali, ó. O tempo está bem pra chuva, gente. E eu estou aqui caprichando na nossa carninha de porco. Arrozinho, feijão. Um pouquinho de macarrão ali na geladeira também. Depois eu vou esquentar. A casa já está organizadinha, que eu já limpei. O banheiro também tá limpinho. Tudo arrumadinho. Já está tudo arrumadinho. Já está tudo arrumadinho. A sala. Tudo arrumado. O quarto também arrumadinho. O banheiro também tá limpinho. Deixa eu mostrar ali fora pra vocês como tá o tempo. Olha como tá o tempo, gente. Hoje é sábado. Olha. Tempo bem fechado. Vai vir chuva hoje. Tomara, né, gente? Porque só fica marcando chuva e não chove nada. Então, tomara que dessa vez venha mesmo chuva, né? Porque ninguém aguenta mais calor, gente. O calor tá de lascar. O tempo tá bem fechado. E é isso aí, pessoal. Vamos terminar o almoço. Né? Depois é só dar uma lavadinha na louça, aqui na cozinha. Passar mais um paninho no chão. Que a casa já vai estar bem organizadinha. Hoje é sábado. Meus netinho tá lá com a minha filha. Hoje eles não estão aqui comigo. Olha, gente. Que delícia essa carninha de porco. Hum. Quando tiver pronto, eu já mostro pra vocês. Pessoal, voltei, ó. Já terminei aqui, ó. De fritar a nossa carninha de porco. Hum. Que delícia, gente. Que ficou tão maciozinha, gente. Que chega e desmancha na boca. Uma saladinha de pepino e tomate. Nosso feijãozinho. Nosso arroz. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curto, mas... Gravei aqui, ó. Pra nós não ficar sem vídeo, né? Pra vocês verem a minha rotina aqui. Da manhã. Esse almocinho que eu fiz. E agora vamos almoçar. Você que não é inscrito aqui, se inscreva. Curte. Compartilhe. Ativa o sininho. Comente. Venha fazer parte aqui do nosso canal, tá bom? Vocês são todos bem-vindos aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus.